Fala galera, aqui é o Seco de Jogo. Galera, hoje o vídeo dia 7 é a camisa. Será que é o 10 lá? Deixa eu dar um zoom lá no nosso Paranauê. Camisa 10, camisa 10, olha dia 7. Mas que essa camisa 10 perdeu um pouco do valor agora? Cara, a camisa 10 do Neymar vai ser fácil cair aquilo ali. A piada foi boa, eu tenho que concordar. Gente, como é a camisa do Neymar, então vai ser fácil cair. Vamos lá, quem vai começar? Quatro chances para cada um, vamos alternando até ver quem busca primeiro. Bola murcho também? Bola murcho também. Olha, sabe quem furou essa bola aqui? O vizinho nosso. O vizinho? O vizinho hater? É, busca muito. É, para vocês que não sabem, o Aladim e o Bolívia também tem um vizinho hater, cara. O cara não gosta deles, nem a pau. Erra a sua segunda oportunidade. Bolívia, bateu! Nossa! Oh my God! Agora! Bolívia, Aladim, melhor dizendo. Ajeitou a pelota. Ajeitou a pelota. Partiu. Alaph Nicolato. Será que a camisa vai cair? Essa camisa aí costuma cair. Bateu! Nossa! Oh my God! I don't believe it. É! Bateu muito mal agora, Aladim. Bateu muito mal de novo. Parece que ele... Bateu... Nossa! Oh my God! Agora! Segunda rodada, Bolívia tem a sua chance. Nossa! Bateu... Nossa! Bolívia. Nossa! Oh my God! I don't believe now. Right now! Nossa! Agora! Ah! Alaph Nicolato! Ele tira uma... Rejeitou essa primeira oportunidade. Nossa! Agora! Acertei. Acertei. Bateu... Nossa! My God! É! Nossa! Bateu. Agora! Vamos para a terceira rodada. Bolímito. Bateu. Jogou para fora essa daí. Bateu Bolívia. É só acertar a camisa, galera. É só acertar a camisa. O produtor faz isso com facilidade. Nossa! Acabou não. É acerte a camisa. Não acerte o Aladim. Agora! Ah! Alaph Nicolato! Meu Deus do céu! Acertei. Será? Nossa! Agora! Bateu! 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 Agora! Aladim falou que vai encher a pancada. Quem sabe agora... Nossa! Sinceramente, cara. Eu estou completamente desanimado. Estou desanimado. Foram para a quarta rodada. Não acertaram ainda. Eu acho que o produtor vai ter que resolver. Se você quer que o produtor resolva esse problema... Hashtag resolve produtora. Já deixa a sua hashtag aí. Que no próximo vídeo eu irei resolver esse problema da camisa. Se você está com cravo, se você está com espinhas, use a pomada Neymar. Cai rápido pra caramba! Boa! 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 Acerta! Bolívia, primeira! Acertou, primeira vai bater de novo. Agora é Roma. Já acertou. Meu Deus do céu! Oh my God, acertou uma vez Incleible Acertou de novo Dois acertos de Bolívia E lembrando que ainda tem mais a sexta rodada Que será a rodada final Agora o Aladim tem as suas Quatro oportunidades da quinta rodada E vamos ver o que vai acontecer De esquerdinha Aladim foi desafiado Meu Deus do céu Bateu o Aladim, faltou um pouco mais de arroz e feijão Agora Alaph Nicolato Meu Deus do céu Partiu, errou Alaph Nicolato, tem mais uma oportunidade Oh my God, mais duas na verdade Partiu Bateu, nossa cara Ele tirou, na verdade bateu na rede E acabou derrubando a camiseta Mas não pegou na camiseta Aí agora Alaph Nicolato não acertou nenhuma Vai partir Bateu Se vocês sacam assaduras Iplogos A pomada que protege o seu bumbum Bola Sete sete só na marcação Aladim vai bater Nossa, deixou no chão Que que é isso? Que bolaço Meu Deus Meu Deus Que bolaço Aladim vai bater Nossa, deixou no chão Que que é isso? Dominou o bolinho Oh louco Oh louco Nossa Oh louco Oh louco Nossa 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 Meu Deus Trouxe o Modric e o Benzemao ao mesmo tempo Se o Bolívia cata fácil Nossa, esse aladinho é muito rápido, mano Nossa, Deus do céu Que que é isso? Que bola? Meu Deus Não tem como abraçar Não tem como abraçar Nossa 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 Meu Deus do céu, cara Que bico Nossa, tem que abraçar Sou teu fã Opa Ai meu Deus do céu Olha aí Olha aí, aladim Não, acabou Acabou Acabou, meu Deus Não, vai, vai Opa Não, vai, vai Não, vai, vai She kills us Did a brinquete cross Nossa, que golaço, cara Que golaço Que é isso, Bolívia? Que foi isso, Bolívia? Que foi isso? Meu Deus do céu, cara Refix Ele já venceu o Castor Já venceu o MC2 Agora ele enfrenta o Zampomba Opa Que caneta Meu Deus Cortou de novo Deixou no chão Olha o balaço 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 Aladim só ciscando para trás, Aladim casca de vaca, vai! Meu Deus do céu! Aladim faz isso com o cara! Isso ai já é pecado cara! Foda que eu gostei! Não foi! Agora foi! Foi embora! Foi embora! Foi embora! Fiz um belo corte, participou do CS7, o CS7 fica na marcação, não conseguiu tomar, tá vendo? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dele! 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 Cristiano Ronaldo! Que golaço!